Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade com a sétima etapa da Sprint Racing em Tarumã, Rio Grande do Sul. Confira então a primeira bateria. Vamos partir dos pilotos aí na movimentação de volta de apresentação, nosso capitão Alexandre Lagana fazendo as vezes de maestro do nosso grid, os pilotos um a um ganhando a pista para esse início de movimentação, de aquecimento de pneus e também para que cada um possa sentir qual é a real condição da pista, sobretudo lá na curva número 9 que foi o ponto do acidente com o Kleber Electric na tomada de tempos da Copa Truck que também vai ter sua etapa neste domingo. Aí você vê a movimentação do aquecimento dos pilotos, enquanto nós conferimos a formação do grid de largada, a pole position do Arthur Gama. Ele já foi fazer a festa com a bandeira do Rio Grande do Sul lá na frente da torcida e divide a primeira fila desse grid com o Rafael Dias que é o pole da categoria Pro. Na segunda fila nós temos Vitor Gens, também piloto da casa estreando na GT Sprint Race e o Rafael Teixeira líder do campeonato. A terceira fila traz o baiano Diogo Moscato e o pernambucano Eduardo Trindade. A quarta fila traz para você o mineiro Marcelo Henriquez e o paranaense Melio Chi. Outro paranaense na quinta fila, Brendan Zonta, ao lado do Antônio Junqueira. Ali você deu a foto do Marcos Zizzi que já formou dupla com o Junqueira. A décima primeira posição é do Giovanni Giroto e o décimo segundo colocado é o Jorge Martelli. Em décimo terceiro tem o representante da cidade de Olímpia, Luciano Zangirolami e Walter Lester. É o décimo quarto colocado, o Gerson Campos é o décimo quinto. O Rafael Seibel é o décimo sexto. Edgar Bueno é o décimo sétimo colocado. E Pedro Costa é o décimo oitavo. Em décimo dono vai aparecer o Roberto Possas, representante do Pará. O Alexandre Cauê é o vigésimo colocado. O Lucas Mendes, que não fez tomada de tempos classificatória, é o vigésimo primeiro. Lucas Mendes, que sofreu um acidente também. A Tarumã é uma pista muito interessante, porque é uma pista de altíssima velocidade. Então, qualquer acidente aqui, o estrago é sempre grande. Ele teve um acidente forte ontem também, que estragou bastante o carro dele. E ele não conseguiu fazer os dois classificatórios. Vai largar as duas corridas em último. Um domingo em que o esporte motor brasileiro vai comemorando o título do Matheus Morgato no campeonato mundial de kart na categoria OK. Título confirmado na manhã deste domingo lá na Itália. Parabéns ao Matheus. Mais um brasileiro campeão mundial de kart. O kart que revelou tantos desses nomes que temos hoje na GT Sprint Race. Vivendo um domingo de festa. Tem um molecada aí também que deu trabalho no kart já, né, Senador? Sim, com certeza. Muitos aí que já estão velhos, inclusive, né, Luque? Mas que deram trabalho. E outros que o trabalho foi recente, como Rafael Dias, que veio do kart recente. Tem o Arthur Gama. Então, a GT Sprint Race, ela é uma categoria que tem essa linha, né, sucessiva ao kart. Aí o safety car pilotado pelo Rodrigo dos Santos. Ele também é um piloto gaúcho, né? O piloto do nosso safety car. Que é o Camaro, né, Zé? Coisa linda esse safety. É, um Camaro 1973. Muito bonito. Paulo de Tarso conseguiu curtir uma voltinha de Camaro na pista de Tarumã. Ele que tanta história tem pra contar das corridas dos anos 70, 80, 90 aqui na pista de Tarumã. E exerceu esse saudosismo também a bordo do nosso safety car. Camaro 73. E esse Camaro, que foi recém preparado o motor dele novamente, foi refeito e com uma preparação especial pra conseguir ganhar velocidade em momentos importantes dele e entrada na pista. O piloto saindo agora do boxe, me parece ter sido o Brendan Zonta. O Brendan Zonta, que vinha colocado ali, se não me engano, em nono, né? Acaba vindo pro fim da fila. Olha, pessoal, chega pra lá do Arthur Gama no Rafa Dias antes da corrida começar. Calma, meninada. Nós temos muita corrida pela frente. As duas filas indianas paralelas já vão sendo formadas lá na saída da curva 9. Na entrada da reta dos boxes, a luz vermelha acesa. Quando ela se apagar, vai estar valendo a etapa de Tarumã. Sai o Rodrigo dos Santos. Vem os pilotos ganhando velocidade, ladeira acima. Já, já, o início da corrida. Arthur Gama, número 9. Rafa Dias, número 13. Vitor Gens, número 37. E o Rafael Teixeira, número 21. Eles vêm ditando o ritmo nesse fim de volta de apresentação. Agora abaixou a bandeira verde, verde, verde. Começa a etapa de Tarumã da GT Street Ruiz. E olha o Arthur Gama já recebendo pressão do Rafa Dias. E olha o Vitor Gens, pentulhando pra cima do Rafa Dias. Pra subir o segundo lugar na curva 1. Dobradinha gaúcha. Nesse início de corrida, Arthur Gama, Vitor Gens, Rafa Dias. Rafa Teixeira e o Tiogo Moscato. Completando as cinco primeiras posições. Eles vão acelerando em direção à curva do laço. Aí tem uma frenagem forte, contorno em terceira marcha. Já colocando pressão pra cima do Arthur Gama. Veja só, Rafa Dias fica um pouquinho. O Diogo Moscato consegue emparelhar com o Rafa Teixeira. Vai faltar espaço pra todo mundo. Aí é a aceleração pro Talalarga. Mais uma frenagem forte, um contorno banhoso à direita. Rafa Dias consegue se manter na terceira posição. Enquanto o Arthur Gama vai levando a reboque. O carro número 37 do Vitor Gens, que já amou o bote por fora. Na descida pra curva 8. Recolheu, vai tomando posição de barro. E não temos a bandeira amarela localizada ali no ponto onde houve o acidente da Copa Truck. Era uma expectativa que pudesse fazer uma bandeira amarela permanente ali. E a equipe de produção do evento conseguiu restabelecer por completo as condições da pista. Primeira volta vai sendo completada com o Arthur Gama em primeiro, o Vitor Gens em segundo. Tenta é dar mal, o bote por fora na curva 1. Tá bonita demais a briga pela liderança da Dignity Gold GT Sprint Race. Lembrando que tanto o Arthur Gama quanto o Vitor Gens são pilotos da categoria Pro-L. O Rafa Dias, que é o terceiro colocado, lidera na categoria Pro-L. E aí você vê mais um duelo da Pro-L. Rafa Cegu número 79. Antônio Juqueira número 61. Quem é que vem junto deles ali tinha mais um carro pra se colocar na confusão? É o Brandon, né? O Brandon Zonta. Ou é uma tédia? Uma imagem de longe de ele pode ter me confundido. O senhor Diogo Buscato, o carro 1.54, o carro que foi eleito o mais bonito do grito pelos internautas na última semana, Eduardo. Isso mesmo, isso é uma ação muito interessante que a GT Sprint Race faz todo ano, faz uma enquete nas redes sociais, buscando o carro layout mais bonito. E o Diogo Buscato fez uma revolução lá no Nordeste, lá com o povo dele, e conseguiu nada mais, nada menos que 9.200 votos na grande final. O mais candidato a prefeito que não fez tudo isso, hein? É. E uma ação bem interessante da categoria, que se somar todas as classificações, deu mais de 50 mil votos. A galera vai interagindo legal também com a GT Sprint Race. Era exatamente o Jorge Martelli ali atrás, do Rafa Seibel e do Antônio Juqueira. É o Yoshi Pasque com o carro número 78, é o líder da categoria AM. Você tem o Rafa Seibel recebendo pressão do Antônio Juqueira. Briga que vale o nono lugar, eles vêm se alternando nesta nona posição da prova. O Juqueira manda o bote por fora na aproximação da curva do laço, aí é difícil, o Juqueira pode não caber. É difícil a retomada para ele se manter emparelhado com o Rafa Seibel, que sai balançando da curva do laço. Agora ele pode ter aberto a chance que o Juqueira precisava. Mas defende bem, defende bem o Rafa Seibel. O Juqueira vai procurando de um lado para o outro, vai buscando posição agora o contorno do Tala. Chega o Jorge Martelli para a festa também. Martelli é o décimo primeiro colocado, o líder é Arthur Gama, o vice-líder é Vitor Gens. Em terceiro vem o Rafael Dias, o quarto é o Rafael Teixeira, o quinto é o Diogo Moscato, o sexto é o Dudu Trindade. Em sétimo vem o Marcelo Henriquez, o oitavo é o Léo Yoshi, Antônio Junqueira e Rafa Seibel disputando a terceira posição. Nesse pelotão aí você tem o Gerson Torres, você tem que colocar o número 19, Luciano Sagirolabe. Sagirolabe que é o vice-líder do campeonato, o Lucas Mendes vem para aquela festa ali também. Olha só o Lucas Mendes, hein? Largou de último, já vem para ser o décimo terceiro colocado. Próximo quarto, décimo quarto colocado o Lucas Mendes. Lembrando que essa pista, como eu já falei, por ser uma pista de muito alta velocidade, vamos dizer assim, as ultrapassagens são bem difíceis. Então essa recuperação do Lucas Mendes aí não está fraca não. O quarto em gama vai fazer um novo vestibular de piloto hoje, porque segura a pressão do Vitor Jens. É a estreia do Vitor Jens aqui? Tudo bem, mas é piloto que já venceu prova de GT, já venceu prova de Stock Car. É um dos pilotos do Rio Grande do Sul em maior evidência nos últimos anos. Vem com um apetite e tanto para estrear com a vitória. Está ali o Vitor, carro número 37. O Rafael Dias chegou para a festa também. Aí a subida da curva 9 para ganharem a reta dos votos para o complemento da volta do Vitor Jens. O Arthur Gama procura o estudo do Vitor Jens e vê inteirinho o carro do Vitor Jens. Olha como o Gama tenta fugir ali do traçado ideal, tenta não proporcionar faco para o Vitor Jens. O Vitor sabe jogar muito bem esse jogo também. Vai se mantendo ali na segunda posição. Parece estar estudando um pouco o comportamento do Arthur Gama. É um piloto bastante jovem. Luke, a gente vê na oitava posição esse carro 78 aí do Leo Yoshi, que é o primeiro colocado da IEM. E Leo que veio de um final de semana muito rápido, fez pole para as duas corridas. E está aí se mantendo em oitavo colocado, bem distante do seu próximo adversário, que seria o Giroto, que está em 17. O Junqueira, que na volta anterior tinha perdido a posição para o Jorge Martelli, vai tentando a recuperação. Veja aí, Antônio Junqueira, carro número 61. Jorge Martelli, de Santa Catarina, carro número 87. Atrás dos dois vem quem? Vem o Gerson Campos, carro número 82. O Gerson que foi o campeão da Sprint Racing na temporada de 2018. Rafa Teixeira também não tem sossego, não. Ele perdeu um pouquinho de contato ali com o primeiro pelotão e vai recebendo pressão. E que pressão do Diogo Moscato. É Diogo, carro número 54. O terceiro colocado da categoria Pro-EM. As voltas são muito rápidas na pista de Tarumã. A mais rápida de todas até agora foi do Rafael Dias. Um minuto, 12 segundos, 148 milésimos. E olha o mergulho do Moscato. O mergulho do Moscato para ser o quarto colocado na prova. Já de olho ali no primeiro pelotão. Será que tem fôlego para chegar? Essa disputa por enquanto envolve o Arthur Gama, o Vitor Gens e o Rafael Dias. Arthur Gama escapou um pouquinho até da pressão que ele recebia do Vitor Gens. Consegue abrir um pouquinho? Há que se observar sempre cerrado. Cada piloto pode acionar uma vez durante a corrida o GT ataque. Sim, esse é um botão de acionamento que cada piloto tem direito a um acionamento por corrida. Esse botão incrementa 40 cavalos no carro num período onde é estipulado para cada pista. Nesse caso aqui o piloto tem 9 segundos de delay e 9 segundos de acionamento. Esses 9 segundos, por cálculo da equipe da GT Speed Racer, ele dura certinho a reta de caminho. O cerrado se refere entre o acionamento e a entrada desses 40 cavalos. Enquanto o Walter Lester acabou vendo o mundo ao contrário lá na saída do laço, né? Complicada a vida do Walter Lester, que ele expiria o título da categoria AM. Ele é apenas destacado, né? O Yoshi é o oitavo colocado geral. O segundo colocado da AM é o Giovanni Girotto, líder do campeonato. Tem 17º lugar na classificação geral da prova. O Arthur Gama lidera o campeonato pela categoria Pro-Ev. Rafael Teixeira na dupla com Thiago Camilo lidera na prova. E o Rafa Sêvio para ser o Flamengo e o Yoshi para assumir o oitavo lugar geral para deixar o piloto da AM entre ele e o Antônio Junqueira. Junqueira já recuperou posição em cima do Martelli. O Gerson Campos também passou pelo Martelli. O Lucas Mendes também passou pelo Martelli. Perde posições por Jorge Martelli. Aparece ali atrás com o carro número 87. É o décimo terceiro colocado na prova. É o quinto colocado entre os pilotos da categoria Pro. E esse toque aí poderia ter terminado mal, Serrato. É na saída do laço, né? É um dos pilotos. Quando colocam a aceleração no carro, o carro acaba espalhando. Tem que cruzar a pista toda. Ali o carro ficou pequeno para os dois. Aí na saída do talo. Eles vêm despejando potência pela curva 8. Faz tempo de arrumar a casa ali e já tem tomada de curva. Uma pista muito desafiadora, muito exigente. Você vê o Lucas Mendes também fazendo a ultrapassagem sobre o Léo Yoshi. Pega para cima do Léo Yoshi agora. Exatamente o Martelli. E o Martelli, carro número 87. Vai tentando colocar por dentro. Recolheu. Yoshi, carro número 78. Tentando se colocar também na disputa pela liderança do campeonato. É o nosso japonês voador. Léo Yoshi. O Léo Yoshi acabou de perder 4 posições em uma volta só. Mas isso pode ser que ele esteja correndo com regulamento embaixo do braço. Porque ele sabe que esses pilotos que estavam atrás dele fazendo pressão, não são da mesma categoria dele. Só que se passar todo mundo, daqui a pouco chega o Giovanni Girotto, que é da categoria dele. Olha só, ele foi ultrapassado ali pelo Martelli. Bem para cima dele agora o Luciano Zangirolami, que tem o carro 19. Vem também Pedrinho Costa ganhando. Posição em cima do Edgar Bueno. Do Costa, número 77. Edgar Bueno, número 12. E logo atrás o Giovanni Girotto, que é o segundo colocado da categoria E. O Faseibel tem a oitava posição geral. É o quinto colocado da categoria Pro-M. Os dois primeiros da Pro-M estão aí nas duas primeiras posições da classificação geral. Arthur Gama, até aqui de ponta a ponta. Enquanto vamos nos preparando para entrar pelos 10 minutos finais. E olha só como entre a curva 1 e a curva 2, o Arthur Gama usa a Zebra como pista durante todo aquele pequeno trecho de reta entre as duas curtas. E posiciona o carro mais à direita possível. Luciano Zangirolami no mergulho para cima do Pedro Costa. Assumir a sexta posição da categoria Pro. O Edgar Bueno tenta acompanhar. Zangirolami que porta dupla como o Pernambucano Sérgio Ramalho. O Edgar Bueno é parceiro de um dos pilotos da casa, do Cesar Ramos. Muito legal, Luke, de ver essa disputa nessa curva 1 aí, que é o que a gente está vendo agora. Lembrando que é uma curva onde os pilotos vêm em quinta marcha. Só tira o pé, dá um cheirinho no freio, como a gente brincou ontem. E acelera de volta. Ou seja, uma curva contornada aproximadamente a 170 km por hora. E você vê com toda essa velocidade lá no meio da curva e eles disputando posição ainda, um ladinho do outro. Depende de aderência o carro da GT Speed Race também, não é brincadeira? É, esse carro é muito interessante nessa pista em especial porque é um carro que tem pressão aerodinâmica. É um carro que trabalha com assoalho, como a gente fala, porque ele tem aquele assoalho reto. E é um carro muito travado, um chassi tubular, um carro de corrida de verdade que a gente brinca, né? Então nessa pista combina muito bem, porque são curvas, na maioria, de alta velocidade, onde o carro se comporta muito bem. E o Jens não desiste não. Há menos de 10 minutos da bandeira quadriculada, ele vai de novo pra cima do Arthur Gama. Sente que pode ser a hora da decisão do resultado. E com isso a torcida gaúcha fica dividida, né? O gaúcha em primeiro, o outro em segundo, os dois são da mesma categoria. O Arthur Gama briga pelo campeonato. O Vitor Jens vai fazendo aqui em Viamão a sua estreia na GT Speed Race. Eles já abrem mais de 7 segundos sobre o Rafa Dias, que é o líder da categoria pró. Três voltas já completadas. Aí o contorno da curva 9. Nessa condição, praticamente sem diferença entre um e o outro, o botão de retratar que pode fazer muita diferença até o fim da prova. 11 voltas completadas. A diferença entre eles é praticamente nada. Dois décimos de segundo. O Arthur Gama acaba de fazer a volta mais rápida da corrida. 1 minuto 11 segundos. 818 milésimos. 1,11, 818 o tempo do Arthur Gama. O Arthur Gama que vem na primeira posição. Ele faz menção de abrir um pouquinho de vantagem sobre o Vitor Jens, mas o Vitor reage. Olha só como eles tomam juntos a curva do lago. 7 minutos e meio pra bandeira quadriculada. Arthur Gama primeiro colocado. O Vitor Jens é o segundo. Aceleração agora. Pra curva do Tala larga. A tomada do Tala ali pertinho da torcida. A disputa vai ser frenética até a linha de chegada. Curcama e Vitor Jens. Só que vai o Lucas Mendes traz de volta. Ele vinha ali atrás do Rafael Zebra. Enquanto o Rafa Teixeira já vai recebendo o assédio também do Eduardo Trindade. A gente repara aqui na grade dianteira. Olha o Possas deu uma escapada. Não era por aí não, Roberto Possas. O carro do Ludo Trindade está com um pouco de grama na frente, na grade, na entrada de água. Isso pode superaquecer o carro. E o carro quando atinge uma temperatura acima de 110 graus, ele entra em estado de emergência. Então, a própria injeção eletrônica acorda ao funcionário do Eduardo Trindade vai vencer a dificuldade que vai enfrentando o nosso Roberto Possas. O Antônio Junqueira veio pra Vox também, hein? Antônio Junqueira não está mais na pista nesse momento. Vamos com 5 minutos e 45 segundos de corrida pela frente. O Vitor Jens já devolveu a melhor volta. Ganho com um tempo de 1 minuto e 11 segundos, 802 milésimos. Faz a volta mais rápido, Vitor Jens. Aí a confirmação pra você do Vitor, piloto do carro número 37. Já voltou pra pista o Possas. Já voltou pra pista o Roberto Possas. Possas que é o quarto colocado da categoria E. E olha o que eu dizia, o Léo Yoshi, ele era o oitavo colocado na fase inicial da corrida. Agora ele é o décimo quinto. O décimo sexto é o Giovanni Girotto. É briga franca e aberta pela vitória da categoria E.M. Giovanni Girotto é o líder do campeonato. Tem uma boa vantagem sobre o Walter Lester. Vai ampliando essa vantagem com o resultado de agora. Já que o Walter Lester é o quarto colocado. Terceiro o Brandon Zonta na categoria E.M. Essa briga da E.M. aí vai ser tensa, Lúcio. Porque o Giovanni Girotto tá a um segundo do Léo Yoshi e ele tá virando um pouquinho mais rápido. A diferença na casa de dois segundos e três décimos entre o Léo Yoshi e o Giovanni Girotto. Tá aí o Léo Yoshi. Que é o líder da categoria E.M. Ele tem pela frente o carro do Edgar Buen. Pra ele seria um excelente negócio conseguir passar pelo Edgar Buen. Quer ver só quem vai aparecer ali ao fundo da imagem? Giovanni Girotto. O Girotto identificou a oportunidade de disputar mais uma deles. O Giovanni Girotto que já tem três vitórias na temporada e somou pontuação de vitória também no treino classificatório da etapa de Interlago. Pra efeito de campeonato são quatro vitórias. É, Girotto que é um piloto muito estrategista. Ele tem uma leitura muito interessante. Ele tá sempre pensando no campeonato. Então ele deve saber o que ele tá fazendo nesse lugar e se manter em seguida. E o Vitor Gens, será que ele sabe o que tá fazendo? Já já vai faltar espaço pra todo mundo. O Arthur Gama e o Vitor Gens vão fazendo a festa da torcida gaúcha na pista de Viamão. Acho que a diferença nunca foi tão pequena, o Cerrado, quanto eles vinham nessa abertura de décima quinta volta. Ainda mais quatro voltas de corrida pela frente. Arthur Gama e Vitor Gens, os dois primeiros colocados. O terceiro, o Rafa Dias, que vem lá a oito segundos e meio dessa disputa aí. A ladeira acima de novo, mas uma volta sendo completada. Não tem diferença entre eles. Será que alguém ainda tem o GT Ataque pra usar nessa reta final de corrida? É, a diferença é que você fala pra diminuir isso daí só se ele sentar no porta-mala, né? Quase sentou, porque você viu a dançada que deu o carro do Arthur Gama na descida da reta. Tanto que ele sai da curva um, tende a adotar traçado defensivo, já voou uma aleta ali, já tá faltando espaço pra todo mundo. E o Vitor tenta emparelhar. Eles vêm assim, de pé embaixo na aceleração pra curva do laço, vai colocando por dentro o Vitor Gens. Pode ser agora Vitor Gens pra assumir a primeira posição. Arrou o bote direitinho a partir da balançada que deu na reta dos boxes. O carro do Arthur Gama. Vitor Gens é o primeiro colocado. Arthur Gama é o segundo. Pela primeira vez na corrida, o Arthur Gama vai vendo uma traseira de um carro adversário à frente dele. Que linda a ultrapassagem, né, Luke? A gente percebe que ele preparou essa ultrapassagem lá na saída da curva um mesmo. Contornando a dois um pouquinho mais rápido, conseguindo se colocar por fora na curva três. Pra fazer, completar a ultrapassagem na curva quatro, que seria o laço. Então, aí tá a experiência de um piloto como o Vitor Gens. Aí você viu o exato instante em que balançou o carro do Arthur. Ele já toma traçado defensivo, veja só. Essa aleta que voou parece ter sido o carro do Gens, né? Quando houve um leve toque. Ele passou por dentro, mas agou o bote por fora na curva três. Ele sabe. Por fora eu sempre aplaudo. Vitor Gens é o líder da GT Sprint Race em sua prova de estreia. E é líder também da categoria Pro-Ev. Agora eu acho que quem vem pra cima. Tentar mal o bote por fora. Aproximação pro laço. 17ª volta de corrida. Vitor Gens tem a mais rápida de todas. Aí o Arthur tenta acompanhar. Pode estar armando o bote pras voltas finais. Será que alguém ainda tem o GT Attack? Ou o Vitor pra se defender? Ou o Arthur pra tentar o bote decisivo? Lembrando que a partir do meio-dia estaremos ao vivo na tela do Budsports. E também aqui nas plataformas digitais da GT Sprint Race. Revivendo tudo o que de bom está acontecendo nessa corrida. E também pra acompanharmos ao vivo. A segunda prova da etapa de Tarumã. Número... Na segunda prova eles vêm pro complemento da volta número 17. Vamos chegar a 19 voltas de corrida. E o Giroto continua atirando aproximadamente um segundo por volta. Já está a um segundo e um do Leroy Chico. Vai dar tempo. Vamos ver ele. Quando o Arthur Gama vai recuperando a primeira posição. Olha só a ultrapassagem do Arthur Gama. Ele passa. Ele é só no primeiro lugar. A toda traçada defensiva. O Vitor Gens vai tentando de um lado pra outro. Vai faltar espaço. Serrato. Olha só. O Arthur Gama viu que o perigo está por ali. Pela linha esquerda da pista. Foi a linha que ele tomou agora. Deixa o lado de fora pro Vitor Gens. No motor do laço. No motor do laço. No motor do laço. No motor do caro emparelhado. Eles são praticamente impossíveis. Ou será que não tem que impossível? Pra Arthur Gama e pra Vitor Gens. Aquele ditado dele não sabendo que era impossível. Foi lá e fez. Tentou pelo menos. No motor do Tala. No motor do Tala. Na traseira do carro do Arthur. Olha como ele tenta emparelhar de novo na descida da curva 8. Vai tomar posição de vácuo. Eles vão entrar juntos pela reta. Complemento da volta número 18. Já vem mais lançado o Vitor Gens. Vai tentando armar o bote. Vai tentando aplicar a manobra do X. Está deslizando nas quatro. No contorno da curva 9. É a penúltima volta de prova. Não tem diferença nenhuma entre Arthur Gama e Vitor Gens. Pela última vez ele. Esperando pelo traçado de 3.039 metros. No alto quadro internacional de Tarumã. Que envia a mão na região da Grande Porto Alegre. Os dois pilotos da caça vão fazendo a festa. Arthur Gama e Vitor Gens. Uma das disputas mais acirradas da temporada 2022. O Arthur vai usando o Zebra como pista. Desde o início da corrida. Sabe que cada palmo é importante. Para que possa se manter na primeira posição. O Arthur Gama que já venceu duas provas da classificação geral. E agora viu o espaço que o Vitor esperava. Lado a lado eles vão acelerando para a curva do Tala. Vitor Gens 37. Arthur Gama número 9. Vai ter a preferência na tomada do Arthur Gama. Será que o Vitor vai armar o X de novo? Será que tem mergulho? O Arthur vai por dentro. A fritada de pneus do Vitor Gens. Um toque entre os carros. O Vitor Gens assume a primeira posição. E o Arthur Gama vai para a grama. Duas curvas pela frente. Nada, nada, nada definido. Agora é curva da vitória. Nesse instante mais curva da vitória do que nunca. Olha só. O Vitor Gens. Ele traz de volta. Ele chama no pé direito. Ele vem para a reta para enxergar de longe. Bandeira quadriculada para quem preta. No dia da estreia. Vitor Gens para comemorar. A primeira dele na Dignity Gold GT Sprint Race. Meio segundo à frente do Arthur Gama. Está aí o Rafa Dias. Vem para ser terceiro na geral. Vem para comemorar. Mais uma dele na categoria pró, Rafael Dias. Vitor Gens e a cama escrevendo uma página das mais interessantes. Em 11 temporadas de história da GT Sprint Race. E olha só a definição da categoria AM. O Giovani Giroto tentando mergulho na última curva de corrida. O Léo Yoshi se defende. O Léo Yoshi joga duro. O Léo Yoshi vem para cima para apontar como líder da categoria AM. Na reta de chegada. Depois de 19 voltas de corrida. Léo Yoshi para comemorar. Mais uma dele na GT Sprint Race. O Giroto veio descontando a diferença. Respeitou na última curva de corrida. Respeitou a preferência do Léo Yoshi. Recolheu. Veio para ser segundo para ampliar a vantagem dele na liderança do campeonato. Léo Yoshi para comemorar. Mas fez direitinho. A lição de casa, o Léo. Está aí como vencedor da categoria AM. Está aí o Rafa Dias como vencedor da categoria Pro. Está aí o Vitor Gens como vencedor da categoria Pro AM. Como vencedor geral. Da primeira prova na etapa de Tarumã. Bem, você conferiu a primeira bateria da Sprint Race. Veja então a segunda. Aí você viu o Roberto Poças. Você viu o Lucas Mendes. De novo, largando de último. Será que vai de novo fazer uma corrida de recuperação interessante? Como a que fez hoje pela manhã? O grid de largada. Quando você confere a simulação do traçado de 3.039 metros do Autódromo Internacional de Tarumã em Viamão. Com suas nove velocíssimas curvas. Aí o Camaro Ano 73, que é o nosso safety car. À frente do Poli Position. Mais uma dele. Rafa Dias, que divide a primeira vez aqui com outro nome de destaque no automobilismo da Úncio César Ramos. É quem lá vem em segundo. Quarto em cama é o terceiro colocado. Tem de novo a pole e posição da categoria Pro AM. Tiago Camilo é o quarto. Com o Sérgio Navarro. O parceiro do Luciano Zangirola. O 25º e o Nudo Trindade. Na sexta posição, o sétimo colocado é o Gerson Campos. O oitavo colocado é o Tiogo Moscato. Em nono vem o Antônio Juqueira. E o décimo colocado pole da categoria AM é o Léo Yoshi. Em décimo primeiro, olha quem está de volta. Léo Torres, o campeão do ano passado. Com o Rodrigo Esperafico. Campeão de 2020. Em décimo segundo, décimo terceiro colocado é o Rafael Seibel. O décimo quarto é o Brendan Zonta. Em décimo quinto, o Venti Yovane Giroto. O Alex Seid, parceiro do Marcelo Henriquez. É o décimo sexto colocado no grid. Walter Lester é o décimo sétimo. E Cassiano Lopes também estreando como parceiro de Vitor Jens. É o décimo oitavo. Décima nona posição para o Roberto Poços. Em vigésimo, o Alexandre Cauê. E em vigésimo primeiro, o Lucas Mendes. Nos 21 nomes da etapa de via mão da Dignity Gold GT Sprint Race. É, Luque, você comentava do retorno do Léo Torres, campeão do ano passado. Ele que correu em dupla com o Júlio Campos. E fez um campeonato maravilhoso. Muito bom, muito veloz. Está largando no meio do pelotão. E hoje tomei café da manhã com ele. E ele me falou, olha, presta atenção em mim que você vai ver que eu vou vir para cima. É, promessa é dívida. Aí você vê a situação do campeonato depois da corrida de hoje cedo. Tiago Camilo e Rafael Teixeira liderando a categoria pró com 175 pontos. Contra 160 de Luciano Zangirola e Míster Ramalho. 136 do Pedro Costa, 131 do Marcelo Henriquez e do Alex Seide. E 127 do Rafael Dias, que foi o vencedor da prova. Depois o Edgar Bueno com 89. Não entendi a inversão que fizeram aqui. O Gerson Campos com 96. Deve ter ganhado a posição do Edgar Bueno no campeonato. E o Rodrigo Espera Vitora na dupla com Jorge Martelli com 86 pontos. Pela categoria pró-E, liderança do Arco Gama com 176 pontos. O do Trindade ao segundo tem 151. Diogo Moscato sobe para terceiro, tem 138. Antônio Junqueira cai para quarto, tem 137. Depois o Rafa Sêmio com 101. O Brendan Zonta com 100. Lucas Mendes com 70. Ele que desfez nesta etapa a dupla com o Marco Garcia. Giovanni Giroto é o líder do campeonato na categoria AM com 190 pontos. Léo Yoshi saltou para segundo com 150. Olha o japonês voador, hein? O Walter Lester é o terceiro, tem 149. O Roberto Poças tem 141 e é o quarto colocado. Depois vem o Alexandre Cauê com 100 pontos. E o Luiz Zanon, que não participa da etapa de Fiamão, fez uma participação até agora com 30 pontos no campeonato. Os pilotos diminuindo bem o ritmo nessa volta de aquecimento. É isso mesmo, Zanon? Sim, diminuindo o ritmo, mas um trabalho intenso de aquecimento de pneus. Como é uma pista de alta, muita velocidade, o piloto precisa ter essa temperatura de pneu já na primeira volta, porque senão ele é engolido pelo pelotão. O Rosco é aqui hoje, Luiz. Então, por isso esse trabalho tão forte, esse balé, né? Tão bonito e tão forte para a primeira turma. Vamos aí à audiência do nosso Paulo Totaro. Grande abraço ao Totaro, que eu estou sabendo que já foi convidado para fazer um teste no carro da GT Sprint Race. Se não fez ainda, Totaro deveria fazer, viu? Você vai gostar da experiência. É um carro de corrida com 300 cavalos de potência no motor V6, é isso? Sim, a gente sempre brinca aqui, né? Brinca não, fala que é uma verdade, é um carro de corrida de verdade. Então, ele é um carro com 300 HPs, é um chassi tubular bem travado, um câmbio de seis marchas com pedal shift, e a relação peso-potência do carro é muito interessante, o carro é muito equilibrado, tanto em contorno de curva, em freada, é muito agradável de guiar o carro. Alexander Grunwald, também na nossa audiência, olha, a audiência é nobre hoje, também formando duas filas indianas paralelas, Rafa Dias e César Ramos, vem compondo essa primeira fila, o Rafa Dias com o carro azul número 13, o César Ramos, piloto da casa, com o carro branco número 12, eles vão ditar o ritmo nesse fim, de volta de apresentação, a luz vermelha já está acesa, todos eles já se apresentando ao diretor de provas, Ernesto Abreu Filho, na reta de largada do autódromo de Tarumã. vai começar a prova decisiva da etapa da Dignity Gold GT Sprint Race. Eles vão ganhando velocidade, apagou a vermelha, é verde, 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 espalha o pelotão na reta de largada de Tarumã. Olha só como o Rafa Dias já tende a se posicionar à frente do carro do César Ramos, enquanto mergulham Arthur Cama. Vai por fora o Tiago Camilo, que começo de corrida. Quem vem para ser segundo, Arthur Cama ou Tiago Camilo? Rafa Dias é o primeiro. Fecha a porta ali para o Arthur Cama, Tiago Camilo vai tentar por fora na saída da 2, para ter a preferência na 3. O Rafa Dias sabe que por ali pode ser caminho, por isso ele bloqueia. E agora deixa esparramar um pouquinho para o lado esquerdo da pista. Vai se defendendo bem o Rafa Dias na primeira posição, Tiago Camilo já é o segundo colocado. Arma o bote por fora na curva do laço, pode perder essa segunda posição de novo, o Arthur Cama. Ele sai do laço praticamente lado a lado, e o Arthur Cama vai ter de se resolver agora. Por quê? Porque a próxima curva é para a direita. É a curva do Tala Larga. Tiago Camilo recupera a segunda posição, e o César Ramos tenta vir junto. Tenta vir para ser terceiro, o César Ramos quase faltou pista para todo mundo. Arco Cama fechando a porta para o César Ramos. Serginho Ramalho vem ali na quinta posição. Olha só como vem mergulhando ali por sobre, a zebra do trindade do carro número 18, lado a lado com o Diogo Moscato, Antônio Junqueira acompanha de muito perto. Uma primeira volta para a Mário, movimentada na pista de Piamão. A ponta na reta como o primeiro colocado, o Rafa Dias. Olha o Arthur Cama para cima do Tiago Camilo. Vai ficando cada vez mais interessante a corrida decisiva da etapa gaúcha, da Dignity Gold GT Sprint Race. Por fora Camilo, por dentro o Arthur Cama. O Camilo sabe que por fora é sempre a pau, o Arthur Cama tem para se defender. Recolhe o carro ali na terceira posição, logo atrás do carro do Tiago Camilo. Ele é líder da categoria Pro-Emp. É terceiro colocado geral. E você imagina agora a situação do Rafa Dias, ele olha no espelho retrovisor, vê que o Tiago Camilo chegou, Tiago Camilo que é o líder do campeonato, e pensa, tem uma corrida inteira pela frente para segurar o Tiago Camilo atrás do meu carro. Não deve ser missão da mãe parte, viu? Olha, esse espelho do Rafa Dias aí realmente está recheado. Ele olha para trás, ele vê a turgama que ele conhece bem, já disputou muito, mas tem também Tiago Camilo, César Ramos e Serginho Ramalho. É impressionante a qualidade desses pilotos, a habilidade desse pelotão aí, tanto que anda todo mundo junto, tudo engolado. Olha aí o Dudo Trindade trazendo junto dele o Gerson Campos. Vem para a festa também o japonês voador, o Yoshi. Líder disparado da categoria E. E é todo colocado na classificação geral. O Rafa Dias fazendo a volta mais rápida na corrida. O pessoal aqui do Rio Grande do Sul tem que se puxar. Rafa Dias, Arthur Gama se todo colocado. E agora a torcida gaúcha vai com Arthur Gama, que é um dos pilotos da casa. Arthur Gama liderando na categoria Pro-M. Rafa Dias liderando na categoria Pro-M. Arthur Gama vem para cima para tentar a liderança geral. Gol, o topo, levo na aproximação para a clupa 2 e é dele. Arthur Gama para subir a primeira posição. E agora o Tiago Camilo para desmultar a primeira posição da prova com o Tiago Camilo, que deixou o espaço para o César Ramos. Agora o César vai ficar por fora, no contorno do laço. Tiago Camilo cai para a quarta. César Santos e Rafa Dias lado a lado. Todos dois saem de laço. Vamos dentro da categoria Pro. E o César Ramos conseguiu manter o carro emparelhado na saída do laço que ele foi se posicionar de novo atrás do carro do Gama. Tirou da frente, vai fechando a porta. Tiago Camilo acompanha com atenção. Tem o carro no 21. o Tiago Camilo, o Sérgio Ramalho, que tem mais atenção ainda. O vice-líder no campeonato tem de partir para cima. Enquanto isso, Diogo Moscato veio para fazer a volta mais rápida da corrida. 1 minuto, 13 segundos, 2 décimas. Dá vida demais a briga pela vitória, Eduardo Serrato. Que disputa maravilhosa, que impressionante a habilidade desses pilotos. E agora chegou para a brincadeira Diogo Moscato. Então, não tem nada definido aí. E o que lhe chama muito a atenção, porque são curvas, como essa curva número 1 que eles fazem agora, o piloto vem de quinta marcha, só tira o pé, dá um cheirinho no freio e acelera de novo, contorna a curva a mais ou menos 170 km por hora. Serrato, quando você fala em dar um cheirinho no freio, você desperta imaginários perigosos com a cabeça oca como a minha. É aquela que você está ficando no freio, aquela freada psicológica. Sim, é mais para a cabeça do que para o carro, né, Luke? Ricardo Maravol também na nossa audiência, acompanhando a movimentação da GT Speed Race na pista de via mão no autódromo de Tarumã. O amigo Gama passou, falou, não quero saber da briga desses caras não, eu vou embora. E vai abrindo vantagem, já vai abrindo um segundo e um décimo e tome, volta mais rápido em cima, a gente volta mais rápida. De novo o Diogo Moscato, agora na casa de um minuto e doze segundos. Um 12.8 para o Diogo Moscato. Na volta número 4, Cesar Gamos também deu uma despachadinha naquele pelotão ali, né? Cesar Gamos é o líder da categoria Pro. Nós temos dois gaúchos nas duas primeiras posições, cada um liderando em sua categoria. A categoria de cada piloto gera também diferença entre os carros, Cerrado? Absolutamente nenhuma, uma luta. A diferença é só o histórico de cada piloto. Então o piloto que é um profissional, né? Que já andou em categorias relevantes aí no topo do dia mundial, ele é um piloto pró. E tem o amador, que é aquele gentleman driver, aquele que vem no final de semana, trabalha e gosta de correr de carro. E quando se juntam esses dois, formam uma dupla Pro. ganhando que seria a terceira categoria. A rapaziada tem curtido uma moda nova também, que é tirar foto do televisor na tela do One Sports quando a gente transmite as etapas da GT Sprint Race. Opa! Não era por aí não, meu caro Cassiano Lopes. Não era por aí não. Olha só, na saída da curva 2, a traseira ganhou vida própria, ainda a medo, subiu a poeira ali, deu o giro completo sobre o próprio eixo do carro, ainda na pista, foi um pouquinho na grama, trouxe de volta, segue o baile. Aqui é uma bailanta, né, do Rio Grande do Sul. Eu falava que o pessoal tem postado bastante fotografias nas redes sociais, mostrando o televisor de casa, atualizado aí na tela do One Sports. Pode marcar a gente também, marque é arroba Sprint Race, marque o arroba Edu Madeira, que é a conta do Eduardo Cerrado. Pode marcar lookmonteiro.bud também, a gente vai se repostando, interagindo, como temos feito durante toda a temporada. cinco voltas já completadas. Aí o Arthur Gama, agora passa completando a sexta volta, o César Gamos é o segundo, Tiago Camilo vem para ser terceiro, por enquanto não, terceiro é Diogo Moscato, só o Diogo Moscato, hein, terceiro colocado agora e deixou espaço para o Camilo esperado. Colocou por dentro o Camilo, o subiu desenhado desde a curva 1. O Moscato não arrefece não, ele vai se mantendo à frente do Tiago Camilo, tem a preferência da curva 3, que é uma curva de pé cramado. É pé lá embaixo, será que vai fechar a porta ou vai ter mergulho do Camilo? Imagina como veio balançando o Camilo, segurou tudo demais, o corpo tem uma senhora cheirada no freio agora, né, com certeza. Aquele famoso cheirinho. Ele, na verdade, essa abertura que conseguiu o Arthur Gama, né, provavelmente foi com o GT Attack que ele conseguiu abrir esse espacinho e agora essa disputa aí atrás está ajudando muito a ele a conseguir manter essa diferença. Gerson Campos trazendo junto dele o carro do Antônio Junqueira. O Gerson e o Antônio disputando a sétima posição ou uma inversão. Nessa volta número 7, com o Gerson fazendo a ultrapassagem sobre o Antônio Junqueira. O Tiago Camilo, o Serginho Ramalho, o Rafa Dias, o Sérgio Ramalho precisa da ultrapassada, precisa recuperar pontos no que diz respeito à briga pelo título da categoria própria. o Junqueira de novo à frente do Gerson Campos na bonita briga também. O Antônio Junqueira tirou o domingo para bons duelos, né? Nós temos aqui também o nosso estúdio no Alto Alto do Militarumã a companhia do Tiago Mendonça se preparando aqui para a transmissão da Copa Truck. A pinhada foi bastante movimentada, olha só. No momento em que apagou a vermelha, o sinalizador ali atento com a bandeira verde na mão, já rolou bandeira verde também para o pessoal ali do segundo pelotão e eles formaram umas 230 linhas de traçado mais ou menos. Rafa Dias manteve bem a liderança e a disputa pelo segundo lugar com linha tripla, né? Arthur Gama, o César Amos e o Tiago Camilo cada um buscando o seu espaço e o Lucas Mendes não teve o melhor nos inícios de corrida, né? Olha onde foi parar o Lucas Mendes e inclusive vem com duas voltas de desvantagem em relação ao Arthur Gama que é o líder da corrida. Ele não só é o líder da corrida como já tem quase três segundos de vantagem. No exato momento que o Roberto Poças foi parar na proteção de pneus também suspensão dianteira já era, hein, Cerrado? Ah, com certeza aquele toque dá para ver bem pela suspensão dianteira dele que ficou quebrado. César Amos depois dele Diogo Moscato que corrida vai fazendo o Diogo Moscato que é o terceiro na geral é o segundo colocado da categoria Pro M e aquele duelo que você viu carros números 21 e 19 vale apenas então somente a liderança do campeonato. Não, o 19 já está atrás do 13 também que é o Rafa Dias ou seja o Rafa Dias vai não só evoluindo na corrida como vai quebrando legal o galho do Tiago Camilo também o Tiago Camilo recebia a pressão do Sérgio Ramalho lembrando sempre todos eles têm para uso a qualquer momento da corrida um acionamento do GT Ataque como é que os pilotos costumam manobrar isso aí deixam para o final usam uma marcada no começo cada um tem uma estratégia depende muito também do posicionamento a condição que o piloto está durante a corrida porque tem o lance da calibragem do pneu então se o piloto sai com uma calibragem mais baixa pensando mais no final da prova talvez é mais interessante ele segurar esse GT Ataque no final da prova se ele sai já com uma calibragem perto do ideal para ele ser rápido no começo mas pensando que no fim ele vai ter que segurar um pouco as pontas então é melhor ele usar esse GT Ataque no começo depende da disputa também são muitas variáveis que o piloto tem que lidar durante uma corrida e fora da pista o Dudu Trindade fora da pista o Dudu Trindade cai lá para o fim do pelotão veio ali vendidaço também o Cassiano Lopes se assustou com o carro lento enquanto o Rafa Dias vai para cima do Thiago Camilo também eu disse que ele tinha quebrado o galho do Thiago Camilo quebrou foi coisa nenhuma ele está quebrando é o galho dele próprio cada um no seu quadrado e o Rafa Dias vai para a quarta posição geral da prova do Trindade você vê aqui no detalhe da imagem já fora da corrida Diogo Moscato Diogo Moscato trazendo junto dele o piloto da casa o Cesar Ramos é segundo colocado o Diogo Moscato é terceiro o Cesar Ramos de olho no Diogo Moscato fique de olho no Diogo Moscato nós temos ainda nove minutos até a abertura da última volta na última volta ele foi oito décimos de segundo mais rápido que o Arthur Gama opa o rapaceiro também está fora da pista todo mundo ali na curva do tala larga será que é algum problema na pista? eu diria que não eu acho que é um ponto de freada onde o carro freia muito desequilibrado mesmo naquela curva ele freia fazendo curva vamos dizer assim então às vezes chega nesse ponto da corrida onde já está com a calibragem um pouquinho mais alta passa não tem mais a mesma aderência acaba passando a freada você falava do Diogo Moscato vamos prestar atenção mesmo nele porque ele veio numa corrida de recuperação muito interessante já está na segunda colocação e é visível que o carro dele tem um contorno de curva melhor que os outros ele deve ter economizado mais pneu ou é um piloto que cuida mais do pneu que você vê que o carro dele não balança ele tem um contorno perfeito e olha aí a briga direta pela liderança do campeonato Tiago Camilo e Serginho Ramalho líder e vice-líder da categoria Pro à frente deles vai o Rafa Dias líder da categoria Pro já é o César Ramos o César Ramos que é o terceiro lugar na classificação final vai lá por dentro o Tiago Camilo para defender a posição do ataque do Serginho Ramalho por fora na reta eles vão contornando a um lado a lado aí é 170 de pé embaixo falta espaço para todo mundo do toque é de sair fumaça da carenagem dos carros a disputa pela liderança do campeonato Serginho Ramalho vai descontando alguns pontos da vantagem do Camilo que ultrapassagem maravilhosa que impressionante a habilidade desses pilotos se encostando balançando a mais ou menos 170 180 km por hora e conseguindo controlar o carro sem perder tempo sem perder o controle do carro parabéns esses pilotos olha só como foi a disputa Serginho Ramalho por fora Tiago Camilo por dentro que controle que domínio que arrojo que corrida nós vamos acompanhando na tela do Bonesports agora o Serginho Ramalho à frente do Tiago Camilo o Gerson Campos acompanhando também né vamos com 12 voltas completadas abre vantagem o Arthur Gama sentiu a aproximação do Moscato respondeu Cesar Ramos faz a volta mais rápida dele o carro do Arthur Gama número 9 piloto que estreou na segunda etapa da temporada lá no Velocitar e já chegou chegando essa é a exata vantagem que tem o Arthur Gama sobre o Diogo Moscato e aí a briga pela liderança da categoria pró Cesar Ramos e Rafa Dias interessante essa disputa né se a gente pensar um piloto jovem como o Rafa Dias que já é uma uma grata surpresa que a gente tem pela velocidade pela habilidade pelo dom que ele tem de ser piloto brigando com o Cesar Ramos um piloto profissional um piloto de renome mundial e brigando igual para igual eu acho essa condição que a GT Speedway se proporciona para todos esses pilotos eu acho sensacional olha só essa missa o Cesar Ramos é o dono do terreno não ele vai para cima tá por vida demais a briga pela liderança da categoria pró e os dois com isso vão se aproximando do Diogo Moscato né Diogo Moscato se quer por fora na reta aí tem cara de GT Ataque ou tem cara de arrojo de sobra Eduardo Cerrato aí é cara de GT Ataque aquilo que com certeza na reta daquele jeito de ultrapassar é GT Ataque mesmo com todo o vácuo que o carro da GT Speedway se proporciona ali foi o GT Ataque então segundo analisa o nosso Eduardo Cerrato também já foi piloto da GT Speedway se foi vice campeão se não me falha a memória né é foi vice sim um vice aposentado aí o Rafa Dias agora na liderança da categoria pró na terceira posição geral o Cesar Ramos piloto da casa tem toda a torcida a seu favor para partir para cima do Rafa Dias nós temos o Paulista em primeiro na prova que é o Rafa Dias o Gaúcho em segundo que é o Cesar Ramos um Pernambucano em terceiro que é o Serginho Ramalho vice-líder do campeonato o Gerson Campos também passou pelo Tiago Camilo isso ajuda o Sérgio Ramalho a encurtar a diferença que o separa da liderança do campeonato Serginho Ramalho parceiro do Luciano Zangirolami vice-líder da temporada Tiago Camilo liderando o campeonato na dupla com o Rafael Teixeira e o Leão Yoshi que tem um fim de semana até aqui perfeito líder da categoria que é o décimo primeiro colocado geral e vou te falar viu Cerrado o Yoshi que estava entre aspas não sei porque as pessoas falam entre aspas mas que estava vendido ali na pontuação fora da disputa pelo título ele está chegando para disputar o título com certeza o Leão Yoshi que vem no final de semana como se falou perfeito desde o primeiro treino liderando o treino fez as duas polis nas duas classificações largou em primeiro na primeira corrida foi de ponta a ponta apesar de toda a pressão do Xivari Giroto que é o segundo colocado na corrida e é o primeiro do campeonato mas apesar de toda essa pressão ele conseguiu se manter não cometeu nenhum erro e ganhou a primeira etapa e vem aí em primeiro na segunda corrida eu acho que vai ter o que comemorar esse final de semana você viu ali a disputa do Léo Torres com o Brendan Zom para o Léo Torres formando o dupla com o Pedrinho Costa esse é o líder da categoria pró Rafael Dias Diogo Moscato está se aproximando ele descontou mais sete décimos de segundo da vantagem do Arthur Gama nós temos três minutos um pouquinho menos de três minutos até a abertura da última volta e a diferença entre eles é de um segundo e sete décimos será, será, será meu carinho do Serrato é e junto com isso tem aquelas aquelas perguntas que todo mundo fica né quem usou o GT Ataque e quem não usou isso tudo pode definir uma corrida aí no final Cesar estamos perdendo um pouquinho de contato com o Rafa Dias pela análise do Serrato o Rafa Dias já usou o GT Ataque nós não temos um indicativo visual de quem usou e quem não usou a proposta é exatamente essa é deixar essa dúvida que nós temos também na cabeça dos pilotos é um ingrediente a mais para apetar as corridas da Dignity Go do GT Sprint Race aí Luke podem perguntar tá, mas e por que só um botão né por que não ter mais botões porque o piloto que está disputando ele não pode ter essa garantia de que ah, vou deixar o piloto me passar nessa porque na outra eu aperto o GT Ataque e reponho o meu posicionamento então é isso dessa forma não inibe a disputa os pilotos disputam no começo ao fim porque sabem que tem que se defender desse jeito aí você vê o Léo Torres à frente do Brenton os outros disputam de Paranaenses né e os conterrâneos politibanos é Léo Torres meu parceiro de Paddle grande campeão do ano passado grande piloto grande amigo aqui o Rafa Dias o grande líder da categoria pró está lá com o carro número 13 olha o Moscato chegando mais olha o Moscato chegando mais já aparecendo na mesma imagem que o Arthur Gama o Arthur procura no espelho retrovisor e deve pensar o que esse menino da Bahia está querendo infernizar a minha festa em casa Arthur Gama vencendo por enquanto na frente da torcida gaúcha ele foi pra galera hoje foi com a bandeira do Rio Grande do Sul e deu ali o momento do seu picário fez o seu comercial mas será que vai manter esse comercial até o fim da corrida o Diogo Moscato está chegando a diferença cai a 1 segundo e 3 décimos Arthur Gama é o primeiro colocado o Diogo Moscato é o segundo temos 16 voltas de corrida completadas antes de zerar o cronômetro e é isso que vai acontecer vamos ter mais duas voltas de corrida já aponta na peça o seu complemento da volta foi 17 Arthur Gama em primeiro o Diogo Moscato em segundo cada vez mais próximo vai ficando interessantíssima a disputa pela vitória quem é que tem gente de ataque pra ganhar mais potência mais 4 décimos de segundo vai caindo a diferença entre eles agora é do visual agora é dos 9 décimos de segundo e o Diogo vai se aproximando é a penúltima volta de corrida Rafa Dias é o terceiro é líder da categoria pro já abre o segundo e meio sobre o Cesar Ramos e nesse ponto agora que nessa distância que o Diogo Moscato conseguiu chegar do Arthur Gama ele já começa a pegar vácuo o carro já começa a puxar o carro de trás pelo vácuo no primeiro dos três trechos da pista mais um décimo e meio de segundo se aproximou o Diogo Moscato agora a gente vai pelas parciais porque tá interessantíssima essa caça do Diogo Moscato a liderança da dignity o Diogo Moscato e o Diogo Moscato e o Diogo Moscato e a curva do Talalarga para eles ali pertinho da torcida já já eles fecham o segundo trecho da pista também saindo do Talas pro mergulho da curva 8 pé embaixo na curva 9 quarta marcha ladeira acima eles vêm despejando potência o impacto praticamente no segundo trecho da pista 27 segundos e 8 décimos para cada um deles para a abertura da última volta essa vai ser a definição da vitória da dignity gol do GT Sprint Race passa o Arthur Gama abre a última volta passa o Diogo Moscato a diferença cai a 7 décimos de segundo Rafa Dias abre a última volta como líder da categoria pro o Léo Yoshi é o líder da categoria AL e o Diogo Moscato é todo pressão para cima do Arthur Gama é o duelo Rio Grande do Sul contra Bahia terceiro colocado da categoria Proenda é o Breno Zonta olha só Rio Grande do Sul Bahia e Paraná por enquanto não pode ir na Proenda chegou chegou mais um pouquinho Moscato pode tentar um mergulho ali na aproximação para o Tala o Arthur Gama sabe disso é piloto da casa falava dos segredos do traçado de Tarumã se aproxima o Diogo Moscato a tentativa dele vai ficar para a curva 9 é um mergulho na 9 ou não é mais o Arthur Gama vem pilotando com o olho na pista e o outro nos retrovisores última frenagem da corrida pé embaixo para eles dois Arthur Gama e Diogo Moscato vão apontando juntos quem é que vai levar a etapa do Rio Grande do Sul quem é que vai levar a etapa de Viamão o Arthur Gama vem na pilotagem defensiva para cruzar a linha de chegada e comemorar mais uma dele na GT Sprint Race o Diogo Moscato veio com vontade para cima descontou quase 3 segundos da diferença mais a vitória mais uma delia de Arthur Gama já passou Rafael Dias comemorando mais uma dele na categoria Pro e vem ali o Léo Yoshi que é o líder da categoria AM que é o décimo primeiro colocado na classificação geral para se apresentar com cada um mais de eloquência a disputa pelo título Léo Yoshi comemora mais uma dele estão para você os vencedores da corrida 2 na etapa de Tarumã Arthur Gama na categoria Pro M Rafael Dias na categoria Pro Léo Yoshi na categoria AM o Arthur Gama levando mais uma na geral pela terceira vez o Arthur Gama vencendo na classificação geral da Dignity Gold GT Sprint Race e depois das 19 voltas de corrida completadas em 25 minutos e 8 segundos Arthur Gama foi o primeiro colocado com Diogo Moscato em segundo Rafael Dias em terceiro César Ramos em quarto Sérgio Ramalho em quinto Gerson Campos em sexto Rodrigo Esperafico foi o sétimo com Tiago Camilo em oitavo Léo Torres em nono e Brendan Zonta na décima posição o décimo da Dignity Gold GT Sprint Race aí você vê a classificação do campeonato na categoria Pro Tiago Camilo e Rafael Teixeira vão aos 183 pontos contra 176 de Luciano Zangirolami e Sérgio Ramalho isso no campeonato Brasil Rafa Dias vai para terceiro tem 152 com Pedro Costa em quarto 142 e o Marcelo Henriques na dupla com Alex Seid com 131 pontos depois Gerson Campos com 110 Edgar Bueno com 109 Rodrigo Esperafico na dupla com Jorge Martelli com 96 e César Ramos com 79 pontos na categoria Pro M o Arthur Gama abre vantagem na liderança do campeonato com 201 pontos o Diogo Moscato segundo colocado tem 158 o terceiro é Dudu Trindade com 151 Antônio Junqueira é o quarto colocado tem 137 o Brendan Zonta vai a 116 e o Rafa Seibel na sexta posição com 101 pontos pela categoria EN liderança de Giovanni Giroto com 210 pontos o japonês voador está chegando o Léo Yoshi é o segundo colocado tem 175 o Walter Lester tem 149 o Roberto Possas tem 141 Alexandre Cauê tem 100 pontos e Luiz Zanon tem 30 pontos esse é o saldo do campeonato depois da etapa de um programa velocidade máxima você conferiu a sétima etapa da sprint race em Tarumã o programa fica por aqui um forte abraço e fique com Deus 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 Obrigado.